Algumas pequenas ocorrências na noite de ontem, aqui com o Sargento Dênis, que esteve de serviço. Quais as alterações na noite de ontem, Sargento? Bom dia, Coitinho. Bom dia aos espectadores da TV. É um serviço tranquilo, entre aspas, mas teve no começo da tarde um cidadão com distúrbios mentais. Tentou, estava armado com uma faca e a guarnição da Força Tática, aliás, a guarnição de Trisdela do Vale, foi chamado e nós fomos até lá com a guarnição de Trisdela e esse elemento estava bastante nervoso, né, se passava por problemas mentais e entrou e veio de fato com a guarnição, teve que mobilizá-lo e apresentar. Qual o local dessa ocorrência? Foi no centro, aliás, aqui na avenida, avenida, essa avenida aqui da cidade mesmo, principal aqui. Mas qual era realmente a verdadeira situação lá? Ele surtou, foi o que aconteceu, chamaram a polícia, o que era que ele estava pretendendo fazer de fato? O pai dele, parece que o pai dele ligou para cá, para o plantão nosso, que o filho dele estava alterado também, parece que está vindo de um caso avançado desse mal do século, né, que é a depressão. E a guarnição da polícia militar foi lá, teve que intervir. A polícia militar, ela é papo a toda obra, Coutinho. Aqui a gente faz serviço, às vezes, já fizemos serviço de bombeiro, fizemos serviço de psiquiatra, de médico, então a gente faz tudo aí, aqui é uma espécie de polivalente a polícia militar. Tem feito isso aqui na sociedade e ao longo de todo o país. Ele foi conduzido até a delegacia? Foi trazido e apresentado. Alguma outra ocorrência além dessa, uma noite realmente tranquila, ou tivemos mais alguma coisa? Não, o serviço foi tranquilo, teve aí, a gente fez bastante incursões aí, até a madrugada, todas as guarnições, e graças a Deus, de madrugada começou a chuva, né, uma chuva maravilhosa aí, e as coisas melhoraram para nós, né, quando chove, as pessoas tendem a ir para casa, então o serviço foi tranquilo. As três guarnições interagindo junto, a guarnição do CPU, a guarnição de Trisdela do Vale, e a guarnição da Força Tática, fazendo um serviço de abordagem em vários pontos da cidade, e para coibir, porque quando a polícia militar está presente, o crime tende a afastar, né, então quando nós chegamos com a força policial, com certeza nós temos êxito nas nossas missões. Nenhuma ocorrência de assalto registrada na noite de ontem? Não, 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 assalto nenhum, a gente não soube, se houve alguma tentativa, mas está, nos informaram, porque as pessoas têm que passar a informação para nós, ligar para cá, para os telefones, que está disponível aí em todos os programas, inclusive nos canais de televisão, nos rádios, aí tudo tem a propaganda, os números nossos disponíveis aí para a população nos acessar.